Oi pessoal, eu tive mais uma encomenda de anjinhos e eu vim dividir com vocês mais um detalhe. Aqui no canal eu já tenho o passo a passo desses anjinhos, aí eu tive algumas alterações e vim dividir com vocês. A áurea dos outros anjos eu fiz exatamente como essa aqui, esses aqui eu vou fazer desta forma, é o mesmo ferrinho galvanizado, é aquele fácil de moldar, eu utilizei um utensílio redondo para fazer a circunferência e puxei esse ferrinho dobrando aqui a ponta. Aí da mesma forma que trabalhamos nesse ferro, eu vou trabalhar aqui ó, ao redor, que aí depois eu vou prender aqui na cabecinha, que aí vai ficar desta forma ó, e vai ficar mais bonitinho. Como esses anjos são para enfeite, eu utilizo ferro, esse ferrinho aqui para áurea. Se você for fazer para criança, eu não indico utilizar ferro, você faz a áurea, costura, coloca por cima da cabeça costurado, porque para criança é perigoso colocar ferro para não se machucar, tá bom? Então para fazer essa áurea aqui em cima, é só prender o fio na agulha, ó, vem aqui na qualquer ladinho ou na frente, tanto faz aonde vai começar, porque eu vou trabalhar somente na circunferência ó, puxo uma laçadinha ó, e já começo a trabalhar o ponto baixo, baixo, e já puxo essa ponta para trabalhando em cima dela, que já fica arrematado, aí eu vou fazer um ponto baixo, e vou fazer até preencher essa circunferência. Ó, fiz toda a circunferência, ele fica bem bonitinho, aí nesse aqui não precisa fazer, aqui eu já posso cortar o fio, passo por dentro dessa, primeiro eu faço ponto baixíssimo, né, fechando a circunferência aqui no primeiro ponto. Aí agora eu vou fazer, passar essa laçadinha aqui por dentro, para arrematar, e agora eu vou esconder essa ponta por baixo dos pontos que nós trabalhamos, tá? Esse aqui é o fiozinho que restou do começo do trabalho, é só cortar o excesso, e agora é só esconder essa ponta. Agora é só pegar a áurea, abrir aqui o cabelinho, um pouco mais para trás da cabeça, aqui tá mais ou menos o círculo mágico, eu venho um pouquinho mais para trás. E insiro essa áurea, e quando eu for puxar ela assim para trás, aquele ganchinho que está virado, ó, ele fica preso. Ele fica bem preso na cabeça, tá vendo? Ela fica certinha e fica bem preso. Se você quiser, você pode fazer o ferrinho mais alto para essa áurea ficar suspensa, mas eu gosto assim, meio que encostadinho na cabeça, tá vendo? Fica bem bonitinho. E também, um outro detalhe que você pode fazer, é ao redor dos olhinhos. Você pega uma linha fina, branca, e vamos fazer um detalhe ao redor dos olhos. Coloca na agulha, ó, eu venceria a agulha aqui do lado, ó, entre os cachinhos, e vou sair aqui por baixo dos olhos. Não vou puxar a linha toda, vou deixar um pedaço aqui para depois arrematar, e vou fazer uma leve curva do lado do olhinho. Já vou sair aqui, ó, o olhinho de cá. E aqui também eu vou fazer uma leve curva. E aqui também eu vou fazer uma leve curva. Eu posso sair aqui, ó, onde inserimos a agulha. Aqui eu dei uma puxada forte na linha, é só você voltar aqui um pouquinho, que aí ela fica certinha, ó. O detalhezinho. É só para fazer um detalhe nos olhos mesmo. Agora eu vou colocar a linha preta na agulha. Aqui é só amarrar, faz um nozinho, corta o excesso e empurra o excesso da linha para dentro do trabalho. E já vou colocar a linha preta na agulha. Eu vou inserir essa linha preta também pela cabeça. E vou sair aqui, ó. Bem do ladinho da linha branca. E vou fazer um risquinho. Fazer um risquinho aqui, ó. Tchau. Tchau, 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 tchau. ele dá uma impressão de olhar fechado, então a mesma coisa eu faço chicar, só vou fazer uma uma leve curva aqui e eu pulei um ponto aqui do lado do olho, então um ponto aqui abaixo só posicionar para ver certinho para não ficar torto também e volto aqui aonde eu inseri essa linha, deixa eu ver aqui onde foi entre os cabelos olha o olhar como fica, ele fica bem mais bonitinho tá vendo e fica bem charmoso agora eu vou fazer um nozinho nessa ponta cortar o excesso e colocar para dentro da cabeça e olha como ele fica bonitinho roxinho, fica bem bem bonitinho é um dos detalhes a mais que eu estou fazendo para diferenciar um trabalho do outro e como esse aqui é enfeite eu estou fazendo ele com o arame como eu disse, se for para criança você compra a linha dourada e costura, faz a correntinha faz ela redondinha, utiliza aquela a cola maisena para endurecer e costura aqui direto na cabeça, que aí dá para criança brincar, mas caso contrário não aconselho eu não consigo colocar arame para criança não como esses aqui são para enfeites, foram adultos que pediram né então eu estou fazendo desta forma e da outra vez que eu ensinei, eu ensinei com essa áurea agora estou ensinando com essa outra áurea aqui se quiser que ela fique fixa é só colocar um pouquinho de cola para tecido bem aqui ó nessa parte de trás que aí ela vai ficar fixa espero que você tenha gostado dessas dicas são coisas simples que foram acrescentadas mas que dá um aspecto bem bonito espero que você tenha gostado um grande abraço e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto